Estamos de volta e cerca de 1.500 pessoas foram imunizadas contra a febre amarela em campos durante o dia D de vacinação que ocorreu em todo o estado do Rio de Janeiro. Essa ação aconteceu em 12 postos de 9 da manhã às 3 da tarde. Para quem ainda não foi imunizado contra a doença, a vacina continuará sendo aplicada nos mesmos postos, só que de 8 da manhã até às 4 da tarde. Os polos de vacinação são Centro de Saúde na sede da Secretaria Municipal de Saúde na área central, Centro de Saúde de Guarujas, o CRTCA1 e o CRTCA2, Penha, Farol Lagamar, Morro do Coco, Tocos e as UPHs de Travessão, Ururaí, Santo Eduardo e São José. Em todo o estado foram 500 mil pessoas vacinadas. E amanhã os veranistas do Farol de Santo Amé vão poder aproveitar o momento com muita música e poesia. A cantora Carol Poesia conversou com a nossa equipe e conta mais detalhes desse evento. Estaremos na Tenda para Todos, na Praia do Farol, às 19h, dia 30, com muita poesia e MPB, violão e voz bem agradável, no ritmo da onda, da brisa do mar, um encontro bem leve, estão todos convidados. E o resultado do sistema de seleção unificado SISU foi divulgado hoje no site sisu.mec.gov.br. Estão disponíveis as listas de aprovados de cada curso das 130 instituições participantes. Aqueles que forem selecionados devem verificar junto à instituição em que foram aprovados qual o local, o horário e os documentos necessários para matrícula. O prazo vai do dia 30 de janeiro até o próximo dia 7 de fevereiro. E vamos aos destaques no mundo do esporte com o nosso artilheiro Luiz Cândido. Boa noite a todos. E olha aí a gente aqui, Letícia, para falar que nem eu nem você, Vasco e Flamengo não saíram do zero a zero no fim de semana. Mesmo com os garotos dando tudo de si, o placar não foi movimentado. Até que o Flamengo colocou uma bola na rede, mas houve irregularidade no lance. O que será que os técnicos Zé Ricardo e Paulo César Carpegiani falaram do jogo? Eu acho que a gente precisava hoje, eu falei com eles que a gente precisava hoje realmente competir bem. O competidores é um grande foco para a gente. logicamente alguns contratempos aconteceram, mas a gente não tem mais o que ficar falando de passado e rapidamente montar uma estratégia para o jogo de quarta-feira. E hoje a gente queria competir bem, porque sabemos que iremos enfrentar uma equipe difícil de se jogar, uma equipe que joga de forma muito intensa, muito veloz. Mas até nesse sentido, eu acho que as substituições que o Flamengo fez no final deu essa intensidade e a gente acredita que pôde competir bem. E eu saio satisfeito, não pelo resultado, mas pelo comprometimento e pela competição que todos realizaram. Nós temos, você fazendo a comparação com o próprio Vasco, nós temos 10 dias a menos. E 10 dias a menos, se você imaginar dessa situação que nós estamos hoje, 10 dias a frente, 10 dias a mais, nós estaríamos bem melhor. Então, nós estamos fazendo uma programação de acordo com o calendário que foi ano passado, que acabou prejudicando. A meta é, ali na frente também, nós temos o grande encontro, o início da Libertadores. Então, eu estou fazendo retornar alguns jogadores, paulatinamente, para que eles me mostrem, ganhe em ritmo de jogo. Eu acredito que no próximo jogo nós já tenhamos toda a equipe já à disposição daquilo que, uma base que era do ano passado. Mesmo porque eu vejo o Flamengo como sendo um time só. Eu não vejo um time separado daquele time da menina que estava jogando, desse time que atuou hoje, ou do time da... Eu vejo um Flamengo só. Mais tarde, um pouco, o Botafogo teve muito trabalho para fazer um a zero no Boa Vista, dirigido por Eduardo Alac. O único gol do jogo foi marcado por Brenner, cobrando pênalti. Já à noite, Fluminense conseguiu sua primeira vitória na competição, 2 a 1 no Madureira. O jogo foi disputado no estádio Los Larios, em Xerém. Marcos Júnior, aos nove minutos de jogo, abriu o placar para o Tricolor das Laranjeiras. Mas o time suburbano acabou empatando com o Willian, aos 13 minutos, ainda do primeiro tempo. E aos 45, o jovem atacante Pedro, de cabeça, fez o gol da vitória do time do Abel Braga, que gostou do jogo. Hoje ficou muito nítido que faltou um pouquinho de malandragem. Porque nós tivemos várias oportunidades de fazer o terceiro gol, fomos um pouquinho egoístas. bola que eu sei que vou rodar para trás e dar dois colegas livres. Mas o que faltou nessa maturidade, sobrou em competição. Competiu muito. Faganho porque competiu muito. É um time muito difícil, muito experiente. O cara não tem medo da bola, gosta da bola. Eles gostam do contato. Então, eu acho que para aquilo que a gente estava buscando e procurando, dá um moral, um estofo maior. A gente fica mais leve. Olha, Letícia, a situação do Goitacás no Grupo X está muito preocupante. Depois da goleada sofrida para o América no último sábado, na Baixada Fluminense, por 4 a 1. Há muito tempo, o time Elvianinho não perdia por um placar tão elástico. Vocês estão vendo os gols aí. O time da casa saiu na frente com o Davi, aos 24 minutos, completando para a rede um cruzamento rasteiro da linha de fundo. Mais um minuto depois, o meia-canhoto arriscou de fora da área e empatou para o Goita. Aos 35 minutos, Paulinho deu uma paulada da esquerda e fez 2 a 1 para o América. No segundo tempo, Assis de pênalti aos 26 e Peçanha de cabeça, aquele zagueirão. Aos 28, fizeram os outros gols da goleada. No outro jogo, bom sucesso Rezende ficaram iguais em 1 a 1. O time do sul do estado marcou primeiro com o Thiago Salles, aos 39 minutos. O bom sucesso só empatou aos 14 do segundo tempo com o Jackson. Cumprido as duas rodadas, o Grupo X tem o Rezende com 4 pontos, América 3, Bom Sucesso 2 e Goitacais 1. Mas o sub-20 do Goita, dirigido por Léo Assu, estreou no campeonato estadual da Série A e arrancou um empate com o Madureira na casa do adversário em 0 a 0. No próximo fim de semana, o Goitacais recebe o América na Rua do Gás. No Grupo do Azul, fazem parte o Madureira, América, Macaé, Portuguesa, Boa Vista, Fluminense e Botafogo. E os sites esportivos anunciaram a saída do atacante Márcio Carioca do Goitacais. O jogador fez 5 jogos e marcou 3 gols pelo time de Paulo Henrique. O atacante de 34 anos vai atuar no futebol da Índia. Ele já jogou no Iêmen e até em Portugal, pelo Passos de Ferreira e pelo Fátima. Os jogadores do Goitacais tiveram o domingo e o dia de hoje de folga, voltando a se apresentar amanhã no início da tarde para os treinamentos, com vistas ao próximo jogo, que será no sábado. Por hoje a gente fica por aqui. E rola a bola para você, Letícia. Tchau. Ok, Luiz. Muito obrigada pelas informações. Até a próxima e assim eu encerro mais uma edição do Jornal Terceira Via. Te espero amanhã às sete da noite. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho